Você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? Eu mesmo, o Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Mas eu vou acabar comendo você. Traz a minha filha pra casa até as 10h01. Se ela não estiver em casa às 10h01, eu vou pegar o meu carro, tá bom? Armado, carregado e caçando você por aí. Felipe, vai comprar pãozinho e pega aqueles fresquinhos, tá bom? Ok. Tô indo. Ô mãe, comprei aqui. Mas ó, vem dar uma checada nesse pão. O que foi? Onde você comprou esse pão? Se liga. Fresquinho, pô. Urgente. Pão fresquinho causa acidente. Estou ao vivo com da pena no ponto e ele traz mais informações sobre este caso. Olha, eu tô achando que esse pãozinho não tá fresquinho não. Você pediu pra moça fresquinho. A mulher na padaria falou, acabou de sair esse pãozinho. Confia, hein mãe? Finge que eu sou uma sobremesa pra você se animar, vai. Muito bem, você. Vê se ele fez cocô. Por que que eu que tenho que ver? Porque devolver essa coisa foi ideia sua. Porque você é insignificante. E acabo com você se não me obedecer. Só por isso? Agora sim! Pelos poderes de gay que eu sou, eu quero uma rosca! Oi! Chegou! Uuuuuh! Agora não tá em verdade! Até! Sai daqui! Sai, Lazarenha! Sabe, sai! Ai, socorro Bom dia, Pedrinho Vai tomando Bom dia, avó Como que é o nome desse negócio que nós comemos? Maconha Quem? Maconha Quem falou pra você? Ninguém Mas como que você sabe o nome desse negócio aí? É só pra que a mãe fez maconha É de comer isso? Uhum Mas a gente não vai preso não? Não fica muito doido não? Não É gostoso? Uhum Você já comeu isso aí? Uhum Como que é o nome? Maconha Ah, credo, ali tem mais? Uhum Ah, a mãe fez mais maconha, é? Não é pra monha não? É Tá, mas agora eu tô começando a pensar aqui Se o deputado estadual cuida do estado O deputado federal cuida do fedeiro? Fiz uma foto no meu Instagram que eu postei com a Feijoada e a Bruna, tá ligado? Minha namorada Aí eu postei, almoço completo, era pra galera completar, é com o Felipe Neto Só que eu não percebi que eu tava botando um prato de comida, minha namorada e falando almoço completo Um monte de comentário maldoso, um monte Eu falando, gente, vocês são muito sujos Eu só queria que vocês falassem, é com o Felipe Neto Mente pervertida Cadê um lapel? Deus do céu Eu sou eu Eu sei Eu estou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou